Um torto fincado me serve de banco A luz de candeia clareia meu rancho São coisas que a vida me ofereceu Uma cabocla com o rosto de anjo É tudo que tenho graças a Deus Tem gente que pensa que a felicidade É algo que possa com ouro comprar Então eu respondo que a maior riqueza São as coisas simples que o bom Deus nos dá Não quero mais nada além de saúde E boa colheita é tudo que peço Viola afinada e muita virtude E a mente arejada pra fazer meus versos E que me adianta ter muita riqueza E não ter a paz que é mais importante Prefiro a minha rica pobreza Com a paz de Deus me sinto gigante Tem gente que pensa que a felicidade É algo que possa com ouro comprar Então eu respondo que a maior riqueza São as coisas simples que o bom Deus nos dá E não ter a paz Não ter a paz Não ter a paz Obrigado.